Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Aquela linda salva de palmas Vamos esperar que esse nosso encontro de fé Produza o mesmo que produziria Se ele tivesse ocorrido e nós estivéssemos vivendo Há dois mil anos atrás Nas reuniões de Jesus Porque o Senhor Jesus disse que Quando dois ou três se reunissem em nome dele Ele estaria Mas para nós estarmos reunidos em Jesus Ele tem que estar presente Como é que ele está presente? É quando nós invocamos Um invoca, outro invoca E Jesus então toca no coração dele Se revela a eles E eles juntos podem determinar o que quiser É muito importante um culto na igreja Na televisão é bom, ajuda, a gente aprende Mas quando nós estamos na congregação de Deus Dos poderosos Deus se faz presente Deus opera, cura, liberta, transforma E realiza uma porção de maravilhas E hoje aqui nós estamos exatamente para isso Então vamos aprender a invocar a Deus Em espírito, em verdade Vamos trazê-lo em cena E depois vamos crer Ele está conosco Porque eu senti, o irmão sentiu, o irmão sentiu E na verdade desde o primeiro dia Do primeiro momento desse culto Que quando estava ainda louvando a Deus Alguém abriu o coração e cantou com fé O Senhor já está presente E Ele quer abençoar Não deixe para depois Quando a gente crê Deus opera E Ele quer operar bastante Vejam uma pessoa curada Numa dessas reuniões que temos feito Roda por favor, em nome de Jesus Ô Ivo, o que é que você sofria nesses braços? É, deu uma dor daqui Aqui eu não podia fazer isso aqui com o braço Quanto tempo? Já tem uns três meses por aí Uns meses Até onde esse braço foi da oração? Até onde Ele levantava? Eu levantava isso aqui Levanta agora aí, vô Ei, Jesus O Senhor é bonito, hein? Ô irmão, aplauda Jesus Você não alega o que Deus faz, não? E vamos aplaudir a Jesus, né pessoal? Ô meu irmão Vamos nos alegrar com o que Deus faz Agora, se Ele esteve Quarta-feira lá em Brasília Quando eu estive lá E operou Por que Ele não vai operar aqui hoje Se Ele está aqui? Nós estamos no nome dEle Agora a Bíblia Sagrada diz Que Ele está na congregação dos poderosos Daqueles que acreditam Daqueles que se dispõem A buscar a benção de Deus Eu vou conseguir O que Deus tem pra mim E quando nós cremos A mão do Senhor opera E vai operar aqui hoje Em nome de Jesus Tem mais outro milagre bonito aí Que nós vamos ver Roda esse outro VT Por favor, em nome de Cristo Eu quebrei três costelas, né? E estava esses dias tudo com dor Com dor Que eu não estava aguentando hoje O doutor falou que você quebrou as costelas? Tirar da chapa Eu quebrei as costelas O que você não podia fazer? Não podia virar Não podia fazer Então vira toda aí agora Ah, eu viro pra cá Alguém tem um bambolê aí, pessoal? Vamos aplaudir a Jesus, pessoal? Isso aconteceu semana passada no Rio E eu quero dar um aviso importante Para o Rio de Janeiro Para essa sexta-feira Eu vou estar Às duas horas da tarde Em São Cristóvão Na Avenida São Luiz Gonzaga 1901 E vou estar à noite No Meier Na... Como é que chama aquela rua mesmo? Silva Rabelo Número 20 Nós temos duas igrejas no Meier Então é do lado da praça E do outro lado Então... E a do outro lado É mais antiga Às vezes eu troco O nome dela Porque ali já foi até À sede da igreja Muitos anos atrás Então essa ali Eu vou estar Às sete da noite Mas olha Nessas duas reuniões Venham tragos que sofrem E aí no sábado e domingo Vai ser feita aqui a reunião Aqui em nome do Senhor Jesus Na nossa igreja aqui em São Paulo Vamos agora para provérbios Meus amigos Em provérbios 28 Versículo 4 Tem uma palavra Que vai falar muito Ao nosso coração Principalmente Quando uma pessoa Achar Que um revoltoso Que um que não obedece A palavra de Deus Está com razão Diz assim a palavra de Deus Versículo 4 Provérbios 28, 4 Os que deixam a lei A palavra do Senhor Deus O mandamento Louvam o ímpio Até então Eles não achavam certo Porque não é O Espírito de Deus Está no coração deles E mostra Agora depois que eles deixam A palavra do Senhor A lei de Deus Não estão mais procurando Se pautando pela palavra Estão com aparência De justos, de retos Mas não tem ali Aquela presença de Deus Eles passam a louvar o ímpio Então não se deixe levar Por ninguém Que está dizendo Não, mas não é bem assim É, foi dessa maneira E nós temos O Espírito de Deus E continua dizendo Mas os que guardam A lei Peleja contra eles Em oração de Deus Não deixem a iniquidade Prevalecer Prevalecer Porque se uma pessoa Entendida Determina e sabe Que o mal não vai embora Mas ela mantém Aquela presença Naquela pujança E diz Não, porque é dessa maneira E as pessoas Que ainda não entendem Da vida espiritual Podem achar que é certo E imitar Então quem é de Deus Deve orar Deus, não deixa prevalecer A não ser a tua verdade Em qualquer lugar O Senhor é o justo juiz Põe a tua mão Não deixe que jamais A iniquidade Passe Para ser a coisa certa Ou Entendida como coisa certa Porque não o é Deixa eu orar com você agora Pai Misericórdia Para aqueles Ó Deus Que se desviam Que deixem o caminho de Deus Que assumam uma posição Que o Senhor não deu E que Deus Vão levar Muitas pessoas Para A destruição eterna É inevitável Que venham os escândalos Mas Ai daquele Por meio de que O escândalo vier Pai Agora eu vou orar Para essa pessoa Para ela ser curada Porque o mal Já fez um estrago Na vida dela Em o nome de Jesus Eu repreendo Toda a ação do inimigo E eu mando O mal Saia Vá embora Em nome de Jesus E amém Amém Falaram que a Bruna Está por aqui A Martins Vem cá Bruna Eu estou Eu tirei cantores Aqui do programa Eu tenho que pregar muito Mas de vez em quando É bom ouvir né Porque aquela música Ela faz A gente ficar fazendo assim Como é que é essa música Ele te amou E amou mesmo Olha Eu sou alvo E fruto do amor de Deus E você da mesma maneira Amém Jesus Que se ele não tivéssemos amado Nós estaríamos Nosso pecado E estaríamos derrotado Para quem não conhece a letra Vai passar aqui no monitor Mas abre o coração E canta Vamos aplaudir o Senhor Jesus Nós te amamos Senhor Alguém te amou Sofreu na cruz Desceu ao inferno E ressuscitou Sentiu tua dor Se machucou Porque te amou Porque te amou Te amou Ele te amou Ele te amou Ele te amou Ele está sempre ao teu lado Está pronto a te ajudar Perdoou os teus pecados Ele não quer te ver chorar Porque te amou Ele te amou Jesus te amou Ele te amou Sofreu na cruz Porque te amou Porque te amou Porque te amou Porque te amou Jesus 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 te amou Palavra escutar, creia e vai poder entrar no Seu reino lá no céu. Pois Jesus é o Teu pastor, nada mais te faltará na presença do Senhor. Alguém te amou, sofreu na cruz. Alguém te amou, sofreu na cruz, desceu ao inferno e ressuscitou, sentiu Tua dor, se machucou. Porque te amou, Ele te amou, Ele está sempre ao Teu lado, está pronto a Te ajudar. Perdoou os Teus pecados, Ele não quer te ver chorar. Porque te amou, Jesus te amou, Ele te amou, sofreu na cruz, desceu ao inferno e ressuscitou. Se sua palavra escutar, creia e vai poder entrar no Seu reino lá no céu. Pois Jesus é o Teu pastor, nada mais te faltará na presença do Senhor. Alguém te amou, sofreu na cruz, alguém te amou, Jesus te amou. Jesus te amou, Ele te amou, Jesus te amou. Ele te amou, Ele te amou, Ele te amou. E aplaudam a Jesus. Glória a Deus. Esse amor é maravilhoso, não é pessoal? Esse dia nós estamos bebendo aqui de Isaías 64, 7. Já este deve ser o oitavo culto que nós estamos estudando. Isso é muito importante. Eu queria, eu vou começar daqui, mas vou partir para a matéria nova. Que você abrisse a Bíblia e prestasse atenção. Isaías que viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Ele profetizou tudo a respeito de Jesus, do nascimento até a morte. E ele fez uma revelação dos dias que nós estamos vivendo. Dizendo o seguinte. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e que te detenha. Três fatos importantes. A pessoa que não invoca o nome do Senhor, que não invoca Deus no seu nome, ela não tem nada. Ela tem uma forma religiosa, mas dentro está vazia. E o inimigo, sabendo que a casa está vazia, ornamentada e varrida, ele vem então e entra. E ao entrar, ele faz essa pessoa sofrer tudo que ele deseja. Tem muita gente que está sofrendo porque não invoca Deus. Não basta vir à igreja, cantar os hinos, ouvir a mensagem. É preciso que você abra a sua alma para encontrar o seu Criador. Isso aqui não é religião. É você encontrar esse ser, o grande Deus, o único e verdadeiro, que quer mudar você completamente. Que se interessa com tudo que acontece com você. E na hora que você invoca, aí você então peça a ele, sentindo a presença dele, que ele desperte você. Porque a maioria está dormindo no colo do demônio. E quando entrar no sono profundo, vai ver o prejuízo que vai lhe acontecer, como Sansão viu. Quando dormiu no colo de Dalila, e ela cortou-lhe os cabelos e ele perdeu o poder. E depois diz aqui, que não há ninguém que invoque o teu nome, que desperte e que te detenha. Você tem que pegar a revelação de Deus, aquilo que ele falou e segurar. Se aquela revelação veio para mostrar que você está mal, que você está em pecado, segure aquela revelação. Não abra a mão dela e reivindique a Deus a libertação. Se ela veio para lhe dizer que você vai ser curado, ainda que o seu mal seja o mais difícil para o homem. Aquela revelação tem o poder para lhe curar. Se ela veio para dizer que você vai ser uma benção, vai prosperar, vai conseguir muitas coisas, segure porque é ali que Deus vai abençoar. E o escritor sagrado continua dizendo o seguinte, porque esconde de nós o rosto. Deus não pode olhar a pessoa que não esteja em comunhão com ele. Quem está na carne, no natural ou no pecado, está afastado de Deus. Se você andar pela fé é igual andar de bicicleta. Se você parar tem que apiar, não tem jeito. Então Deus está falando aqui que ele está escondendo o rosto por causa desses problemas e nos faz derreter. A pessoa está derretendo os seus problemas, as suas lutas e que mais? Por causa das nossas iniquidades. Olha, não tem outra coisa. A iniquidade no coração de uma pessoa impede que ela invoque a Deus, que ela conheça o seu Deus. Que é a maior tristeza. Nós só temos esse curto espaço aqui no mundo para vivermos. Eu que já estou com 67, parece que ontem, quando eu era criança, foi ontem. Tempinho, rapaz, passou tão rápido. E você que é novo, quando você chegar na minha idade, meu Deus, a vida passa tão rápida. Pois é, mas esse tempo tem que ser aproveitado para conhecer Deus. Porque a sua decisão aqui vai repercutir por toda a eternidade. Se você não invoca, não conhece Deus, não muda a sua vida, não é salvo, não é cheio do Espírito Santo, não passa a ser um vencedor, você não vai para o céu com Jesus. É o que diz a Bíblia Sagrada, você tem que nascer de novo. Deus, eu preciso te conhecer, eu tenho que conhecer o Senhor. Aí você vai se livrar da sua iniquidade, aquela inclinação má, que já existe em todo ser humano. Uns tem dado mais estrelas a ela e tem crescido na maldade, outros nem tanto, mas todo mundo tem. Mas na hora que você invocar Deus e encontrar o Senhor, você vai ser uma tensão. Para que, missionário, que eu devo invocar Deus? Para ter a resposta dele, que será abundante e completa. Veja Romanos capítulo 10, versículo 12. Aqui, o escritor sagrado, que é o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele fala do que acontece com a pessoa que invoca o Senhor Deus. Ele diz assim, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego. Deixa eu explicar aqui para você entender. Judeu era aquela pessoa que era espiritual, que tinha a palavra de Deus, mas só a letra, não tinha a revelação. Porque Jesus não tinha vindo e não tinha ainda desfeito o pecado. Então, o judeu é aquele espiritual. E o grego é aquela pessoa da mente, da filosofia, das ciências. Aquela pessoa que só crê naquilo que vê. Então, aqui está dizendo, de maneira clara, que não há diferença entre o judeu e o grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Deus é Senhor de todos, tanto faz se ele é religioso ou não. Tudo é de Deus. Viemos dEle, tudo pertence a Ele. Quando não existia nada, foi Jesus que foi usado para criar todas as coisas do mundo espiritual e no mundo material. Tudo veio por Ele. Ele é unigênito, Filho de Deus. Então, se nós não nos acertarmos com Jesus, nós não vamos ter nada. Agora, se nós acertamos, Ele é rico. Ele é imensamente poderoso. Ele tem toda a capacidade para fazer o quê? Diz aqui a palavra de Deus, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Você invoca Ele na sua necessidade. Você talvez possa achar, eu não tenho condição alguma de ser uma pessoa vitoriosa. Meu avô era um pobretão, meu pai era um pobretão, meu bisavô também foi, meu triavô, meu tetravô, meu pentavô e por aí afora vai. Eu não tenho. Meu irmãozinho, invoque a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Não importa a sua origem, se ela veio da África, da Ásia, da Europa ou é indígena. Todos nós somos iguais. Na hora que você invoca a Deus, o seu Criador é o seu potencial. Ele abre o seu entendimento. E você vai ver que você foi feito da maneira que Ele queria que você fosse. Que você é o retrato dEle, independente de qualquer outro fator. E que você tem todo o potencial para ser uma bênção. Porque Ele é rico, Ele é abundante, Ele é próspero, Ele é operador na vida de todos que o invocam. E Ele quer ser dessa maneira. Ele quer que você seja abençoado. Houve um homem que tinha tudo para ser um fracasso. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Esse cidadão, de vez em quando eu gosto de pregar a respeito dele, porque ele é um daqueles que eu admiro. E você também precisa ter pessoas que lhe sirvam como mestres, com as atitudes deles. Esse cidadão está escrito no primeiro livro de Crônicas, na Bíblia do Missionário, na página 659, o capítulo 4 e o versículo 9. E diz assim, E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dê a luz. Era um homem que nasceu com dores, era um coitado. E ele tinha outros irmãos, que não nasceram com dores. Só ele era Jabes, na língua original, nascido com dores. Mas esse Jabes foi mais ilustre. E porquê que ele foi mais ilustre? Porque ele aprendeu uma coisinha que faz toda a diferença. Está escrito aqui, olha. Porque Jabes, versículo 10, 1 Coríntica 4, 10 agora. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Preste atenção. Um dos nomes do Senhor Deus é Deus de Israel. O que significa isso? Deus chamou Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac, na sua velhice, que foi o herdeiro. O Isaac teve dois e o Jacó foi o sucessor. O Jacó, para poder segurar a benção, porque houve uma briga ainda no ventre da mãe. Coisa que nós nunca havíamos falado nisso. Os dois lutavam lá. Era uma briga espiritual, do bem contra o mal. E quem tinha que nascer era o Jacó. Mas o Isaú era mais parrudo, mais forte. Lá no ventre ainda puxou e saiu. E o primogênico ganhava herança. Era o escolhido. Mas o Jacó já saiu agarrado no calcanhar dele. Não adianta, eu vou te suplantar. O nome do Jacó é suplantador. E teve um dia que o Isaú chegou. O Jacó tinha feito um guisado. Mano, me dá um pouco do guisado. Aí o Jacó disse, o que você me dá em troca? O que você quer? Você me vende a sua primogenitura? Vendo. Não vale nada. Estou apontando de morrer. Morrer de fome por causa do guisado. Ele desprezou. O Jacó disse assim, escuta, falando sério agora. Você jura que por esse prato de lentilha, você me vende a primogenitura? Vendo. Juro. Está jurado. Então o Jacó comprou. E por isso foi que ele teve que suplantar o Isaú. Quando o pai ia dar benção para a pessoa errada. Ia dar para o Isaú, que era o primogênito. O Jacó então pôs uma pele de cabo, porque o Isaú era cabeludo. O velho enxergava pouco. O cheiro é de Jacó. És tu, Isaú, sou? Eu sou o Isaú, não o Isaú. Então ele ganhou a benção. Isaú disse, eu vou matar. Quando ele ia voltando para a terra dele, que o Senhor Deus mandou que ele voltasse. O Isaú vinha com quatrocentos homens. Ia acabar com todo mundo. O Jacó entrou numa luta com Deus. Invocou a Deus. Deus veio na forma de um anjo. Ele lutou com Deus a noite inteira. E não deixou com... Mas ele pensava que era com um homem. E no final o anjo disse para ele assim. Deixa eu ir que já está nascendo o dia. Não abandonava não. É assim que se invoca a Deus, meu irmão. Não quer dizer uma vez só não. Isso é um processo. Deus, eu estou te invocando. Eu quero te conhecer. Mostra-me o que está errado, que eu vou acertar. Eu vou ser a pessoa que o Senhor quer. Você só tem essa época para ser. Depois da morte, adeus. É agora. E aí o anjo falou. E abençoou ele. E foi embora. Mas o anjo abençoou ele. Qual é o seu nome? De Jacó, suplantador. Você não é mais suplantador. Agora o seu nome é Israel. Porque como príncipe, você lutou com Deus e prevaleceu. Então o Jabes invocou esse Deus da vitória. Que Jacó segurou e que mudou a história de Jacó. Meu irmão, esse Deus você tem que mudar. Ele tem que segurar. Você tem que deter. Você tem que agarrar. A luta está difícil. Mas eu não vou deixar Deus. O Senhor falou comigo. O missionário estava pregando. O pastor Jaime estava pregando. Eu estava lendo a Bíblia. Estava assim na igreja. E aquilo ali veio. E eu criei. Eu acreditei. Eu estou te invocando. Deus de Israel. Aquele que apareceu. Hoje você pode dizer. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o que aconteceu ali? Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Eu te quero presente na minha vida. Dizendo. E Deus se manifestou a ele naquela revelação. Se me abençoares muitíssimo. Ele não queria pouca benção não. Não seja limitado. Porque quando você trata com Deus. Você trata com um ser que é ilimitado. Que é todo poderoso. Não seja acanhado. O que ele abre para você. Você segura. E segura. Porque ele vai lhe dar benção. Se me abençoares muitíssimo. E os meus termos amplificares. Vê o som. Eu falo aqui. O alto-falante amplifica. Se abrir o volume. Joga muito longe. Ele não queria um aumento. Ele queria uma amplificação. Se os meus termos amplificares. E que mais? E a tua mão for comigo. De que mais que ele precisaria? E fizeres que do mal não seja aflito. Tem uma exclamação. E tem uma reticência. Que significa. Pedir outras coisas iguais. Só que não precisava falar aqui. Porque você já entendeu tudo. Agora você que tem que fazer a sua oração. E o que aconteceu com ele? E Deus lhe concedeu. O que lhe tinha pedido. Deus é rico. É imensamente poderoso. Abundante. Para fazer muito mais. Que você pede. Do que você está suplicando. Ele prometeu. E quer fazer. Para que eu tenho que invocar a Deus? Como é que eu sei que Deus me respondeu? Missionário. Primeiro livro de crônica. Você está no quarto. Vamos para o 21 agora. Preste atenção. Se liga. Não fique disperso. Porque é isso que Deus está falando com você. Primeiro livro de crônica. Capítulo 21. 26. O chávez era feinho. Tortinho. Nasceu com dores. Mas foi grande. O que aconteceu com você até hoje? Ah, missionário. Eu sou um Javes. Tomara que seja um Javes. Não só antes. Mas depois também. Porque o importante é ser depois. Agora aqui no livro. No capítulo 21. O versículo é o 26. Vamos entender o que aconteceu aqui. O Davi mandou numeral ao povo. E aquilo foi um pecado. Que foi Satanás que o instigou. Veio uma maldição. E ele então pediu para poder ficar na mão de Deus. E o povo estava morrendo. Aí ele viu um anjo. E Deus disse. Constrói um altar. Lá ele construiu o altar. Comprou a eira lá de Araúna. E ele não quis vender. Ele disse. Não, eu dou. Porque é para consagrar a Deus. Davi. Não, me dá o justo preço. Eu não oferi a sacrifício a Deus. Que não me custasse alguma coisa. Tratou o preço. Pagou. Fez o holocausto. Ele estava sendo usado por Deus. E o que que ocorreu? O versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor. E ofereceu nele holocaustos. E sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor. O qual lhe respondeu com o fogo do céu. Sobre o altar do holocausto. Davi. Teve uma experiência que nenhum de nós teve. Estava ali o holocausto. Ele invocou e Deus desceu fogo. Meu irmão, isso aqui é simbólico. Que tem que ocorrer no meu coração e no seu. Na hora que realmente você invocar Deus. Deus lhe responder. Você vai sentir o fogo de Deus na sua vida. Você vai sentir uma força ali queimando. Não queimando a carne. Mas queimando a sua alma de desejo e força. Eu sei que eu posso agora. Agora Deus resolveu o meu problema. A partir de agora. Eu tenho a solução que eu pedi a Deus. E Deus vai lhe dar essa solução. Deixa eu orar com você agora. Pai. Já não há ninguém que te invoque. As pessoas estão perdendo essa experiência. As pessoas estão tropeçando na vida. Só na vaidade, Pai. E o Senhor não pode resolver o problema delas. Porque elas não têm deixado o Senhor agir. Como deveria agir. Estão derretendo, Pai. Quando deveria haver o holocausto derreter. O inimigo se queimar. Deus, o milagre ocorrer. Mas o Senhor ainda quer fazer algo na vida dessa pessoa. Ela está orando agora. Alguns estão dizendo. Me mostra o meu pecado. Outros estão dizendo. Eu sei qual é o meu pecado. Me perdoa. Eu quero mudar de vida. Eu quero me santificar. Deus, muda essa pessoa agora. O Pai, eu te invoco em nome de Jesus. Venha nessa congregação. Muda essas vidas. Como ministro da tua palavra. Eu expulso todo o mal dessa pessoa. Saia. Não volte mais. Em nome de Jesus. E você diz. Amém. Glória a Deus. Deus está abençoando bastante. Nós vamos orar depois. Que terminar o programa. Para todo mundo que está aqui presente. Para quem está em casa e ainda oro. A oração do poder. Mas prepare-se para receber a bênção de Deus. E olha. Em abril agora. Nós temos os quatro. Dia quatro. Do mês quatro. Quatro da tarde. Ali no campo de Marte. No. 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 Bagatele. Ali no lago do Bagatele. Sei lá como me chamam. Aquele campo de Bagatele. E nós vamos estar com você. Em nome do Senhor Jesus. Quatro. Quatro de abril. Março não. Quatro de abril. Quatro. Do mês quatro que é abril. Quatro da tarde. E o outro quatro. São quatro quatros. É o outro quatro. É você e três amigos. Você vai dar a mão. Eu não conheço quem é. Pessoa de sua confiança. Trata leve. Ainda que seja pessoa necessitada. E vamos delimitar o seu território na fé. Em nome do Senhor Jesus. Que vai ser muito abençoado. Vamos agora a novela da vida real. Por favor. Um dia na minha casa, eu assisti o programa, o programa do R.S. Soares, e eu estava muito ruim também. Eu estava com uma tonta que eu não passava tonteira por nada. Aí ele foi fazer a oração, né? Aí ele falou, quem estiver com problema, tonto, tal, tal, você que está com problema, tal, 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 tal. Ai meu Deus, você está falando comigo. Eu estou desse jeito. E eu sentada lá que eu não podia nem, eu não podia me levantar. Eu caía, porque tudo rodava. Aí ele, agora faça tudo o que você não podia fazer. Você não podia fazer nada, o tempo todo tonta. Então agora você pula. Aí pulei e comecei a mexer com as coisas. Eu estou bem, estou bem, agora estou bem. Eu sozinha em casa. Eu vou ter que fazer esse patrocínio, esse programa aí curar mais gente. Aí eu coloquei meu esposo, meus três filhos, vai todo mundo ser patrocinador. Agora nós estamos sabendo de mestrear pouco que a gente está ganhando. Deus também alcança a saúde de Maria José, que sofre por três anos com problemas na coluna. Dói tudo. Minha perna, o meu braço, doía tudo, por isso que eu não podia fazer movimento. A perna, quando eu ia segurar, eu estava sempre segurando com a mão, né, porque ela não estava tendo força. Eu não podia abaixar nem para pegar uma roupa minha. Eu pedia o meu esposo, meus filhos, ah, pega aqui para mim. Eu estava muito sem paciência, desesperada, falando para minha esposa, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu melhorava, sarava e agora não sarava mais. Não conseguia pegar nada, levantar o braço, sim. Conseguia não. E principalmente isso. No remédio direto, não conseguia fazer nada. Será que eu vou ter problema, vou ter que me aposentar com isso? Maria trabalha com serviços gerais. A rotina faz com que a dor piore ainda mais. Eu saí de lá, eu acho que eram umas duas horas. Meu Deus, eu vim, mas tão devagar, parece uma tartaruga, que eu não dava conta de caminhar. Fui direto para o pronto-socorro e eles me deram injeção, remédio. Mesmo assim, eu fui para casa com muita dor. Não passava dor, não passava de jeito nenhum. Eu estava ali atestada justamente porque eu não podia fazer nem em casa. Eu estava o tempo todo deitada, conseguia nem levantar. No dia 4 de fevereiro de 2015, Maria segue para a Igreja da Graça de Brasília. Eu falei, não, eu vou, porque é o R. Soares. Depois que ele fez a oração, senti mais nada. 14 dias eu fiquei atestada, eu não estava conseguindo me abaixar. Aí eu conseguia que não senti. Então abaixa agora em nome de Jesus. E com a mocinha de 12 anos, né, pessoal? Glória a Deus. Cheguei na casa, o meu está cuidando da casa, limpando tudo. Que negócio é esse? Não, eu fui curada, saio na casa, a maior alegria que fui curada. Nunca mais reclamou. Graças a Deus melhorou 100%. Agora eu posso fazer tudo. Eu não podia me abaixar, eu não podia pegar nada no chão, eu não podia virar a cabeça, eu não podia fazer meus movimentos, que eu era acostumada a fazer antes. Eu gosto de lavar a casa, de jogar água, né, puxar. Eu gosto de ver minha casa limpinha. A ver, opa, fiz tudo, tudo que eu não podia fazer. Eu não senti nada. Aí eu disse, mãe, se ela está bem, estou muito bem, graças a Deus. A fé move o ser humano. O ser humano sem fé, ele não é nada. Quem manda nesse corpo primeiramente é Deus. E nós devemos cuidar dele. Graças a Deus hoje é incrível, Jesus me curou. Que coisa linda, né, pessoal? Obrigado, Jesus. E olha que isso aconteça com toda pessoa que está doente. Na hora que nós orarmos é que hoje creia, porque o nosso Deus, ele é o mesmo. Ele é rico para com todos que invocam. Ele é poderoso para curar, para dar a solução dos problemas, para levantar os caídos desde que o invoquem. E se você o invocar hoje, você será abençoado em nome de Jesus. Ela, quando foi abençoada, primeiro da labirintite, ela começou então a querer patrocinar a família toda. Eu vou patrocinar marido e filhos. E aí, ela cresceu mais na graça de Deus. O patrocínio é o seguinte, para quem não entendeu. Eu até peço para a pessoa que não sente o toque de Deus, para não se inscrever. Uma vez uma pessoa diz, um missionário só faz um anti-marketing. Porque quanto mais vira, é melhor. No nome de Deus, ele sabe mandar a quantia certa. Se ele está nos usando e quer que nós continuemos, ele vai tocar nos corações. E toca. Eu tenho aqui uma multidão de pessoas, essa igreja quase 100% é patrocinadora. Mas não é só hoje o Brasil, que já é muito, se nós estivéssemos ganhando. Nós estamos ganhando mais de 80 nações, onde o nosso sinal está presente. E Deus abençoando em nome de Jesus. Se você não sentiu, se já sentiu, ou se sente agora de ser patrocinador, se ainda não tinha tomado a decisão, então tome agora. Pega aqui, preencha. O valor é aquilo que Deus falou, seu coração. Deus é sábio. Ele nunca será um Deus de confusão. Se ele tocou, você viu até, você sentiu a quantia, aquela quantia. Não sirva a Deus pela metade. Nem 90%, sirva 100% de todo o seu coração. Preencha os seus dados. Eu vou pedir agora para o pessoal colocar aqui também o CPF, porque o pessoal diz, missionário, quando a gente vai tentar localizar um patrocinador, Maria de Lourdes tem mais de mil. Como é que a gente descobre? Se tivesse o CPF, era fácil. Então, se você pode colocar o CPF também aqui. Terminou? Destaca, me devolva. No último dia do mês, eu vou, na minha consagração, orar por você. E o que ficou na sua mão é para você ir ao banco e depositar, em qualquer agência do Bradesco. O incípio você traz aqui na igreja e troca pela revista Graça Show da Fé. E você que está em casa, ah, essa semana eu preciso do seu apoio patrocinador. Nós estamos nos dias dos pagamentos maiores e Deus há de nos ajudar. Se você não for ainda, vai ao banco e deposita. Missionário, não chegou o boleto, eu perdi, eu mudei, sei lá, alguma coisa ocorreu. Então, se você está com o dízimo atrasado, associado atrasado, fez um voto, não cumpriu, pode fazer um voto. Vai a qualquer agência do Bradesco no caixa e diga, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2. 3378-2 na conta 29315-612. 29315-612. No Banco do Brasil, mudam-se os números. A agência é 0101-5. 0101-5. A conta é 62120-X. 62120-X. De qualquer lugar, você pode e deve escrever agora por telefone ou pela internet. Telefone, liga para o Rio ou São Paulo. No Rio, o telefone é 2141-3510. 2141-3510. 0, prestadora 21, para quem está longe. São Paulo é 3352-5870. 3352-5870. 0, prestadora 11. Ou no nosso site, ongrace.com, www.ongrace.com. Ou no Facebook, Missionário Soares, que nunca acessou, www.ufb.com.br, Missionário R. Soares, por extenso. E vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, a mulher deve ser submissa ao marido na sociedade moderna? Na sociedade antiga, na moderna e naquela que se tornar mais moderna ainda. A submissão não é aquele negócio de abaixar, mas ele é o cabeça da casa, todo lá tem que ter uma cabeça. Mas ele não é de Jesus, então começa a orar para ele ser. Fala, Deus, enquanto ele não for, eu vou ter que assumir, porque ele não está sendo sacerdote. Mas eu quero o meu esposo como sacerdote. E dessa maneira, a família vai bem. Segunda pergunta, por favor. Missionário, como se distingue um profeta verdadeiro? É, porque ele não mente, né? Essa é a verdade, ele é verdade, porque ele não mente. Mas na Bíblia, preste atenção nessa palavra. Se um profeta profetizasse cem coisas e noventa e nove acontecesse e uma não ocorresse, ele seria apedrejado. As coisas de Deus não tem essa hipótese de talvez não dá certo. Claro que dão certo, porque são a palavra do Senhor Deus. Então aquele que é de Deus, a Bíblia diz que o enviado fala as palavras de Deus. Você até sente, você sente, é como uma canção religiosa. A pessoa pode fazer uma canção muito linda, melodiosa, você começa a ouvir, não tem um som não. Aí você vai ver o cidadão não é salvo nem batizado no Espírito Santo. Mas o outro que é salvo, batizado, às vezes ela tem um pouquinho de letra mais fraca e tal, mas te faz bem no coração, te incendeia. Então você sente que é de Deus. Nós só seremos enganados se nós permitimos, porque não há condição de uma pessoa de Deus ser enganada, se ela prestar atenção. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Por falar em palavra de Deus, deixa eu mostrar aqui uma coisa boa para você. Aliás, eu tenho várias coisas boas aqui. A dona Eliana este dia está de férias do programa, está no shopping trabalhando, missionário, mais do que nunca estou trabalhando. Primeiro o livro Benjo de Outono, que já está quase acabando, e o outono vai começar ainda no dia 20. É uma mensagem para cada dia, é ótimo para dar presente, encadernado, bem feito. Isso aqui é até bonito você ter na sua casa e guardando a coleção toda. E tem um DVD chamado Lição de Vida, que eu gostei, e depois um elo de amor, em que você vai ver aqui, o cineasta, ele colocou como se fosse um anjo, aquelas revelações de Deus, porque as pessoas às vezes se identificam mais assim. Mas é que Deus tocava no coração, e muito importante, um garoto que tinha problema na mente seríssimo. Depois você fala com a dona Eliana ali, em nome de Jesus, e vai ser benção. A Eliana é aqui do lado, e ali também tem um midinho, ali tem outros filmes, tem CDs, tem livros, é aqui do lado. Madureira no Rio, é no Shopping, tem tudo lá da igreja, em Campos, no Goitacasa, tem entrada da igreja, de qualquer lugar, ligue para o Shopping do Povo, pelo telefone 21415100, é no Rio, 0, prestadora 21, 21415100, e o site para você entrar é sdshopping, spovo.com.br. Vamos agora abrir o coração. Missionário Meu filho, aos 16 anos, era um jovem tranquilo e obediente, só não gostava de estudar. No ano 2000, saiu sem a minha autorização para um show, e lá efetuou um disparo com arma de fogo que atingiu outro jovem no ombro de raspão. Ele ficou 16 dias preso, e eu sofri muito. Quando pensei que ele ia mudar, devido ao susto desses dias em um presídio, mais decepções eu tive, pois ele entrou de vez para o mundo do crime. Após ser ameaçado de morte, me ligou dizendo que não queria mais essa vida e pediu ajuda. Eu o mandei para a casa de parentes em outro estado, e durante um tempo, ele permaneceu firme. Na igreja, pessoas se dispuseram a realizar estudos bíblicos com ele. Porém, os pensamentos dele estavam distantes quando as aulas eram ministradas. Por fim, acabou retornando para a vida errada, foi baleado e preso novamente. Hoje, meu filho já está com 29 anos, e mesmo diante desse quadro, ainda creio num milagre. Missionário, me ajude em oração, para que o coração dele possa ser transformado. É, talvez o seu tem que ser a maneira de crer, quer dizer, ele quando tomou o susto, quando passou 16 dias preso, ele não queria mais isso, mas ele precisava ter sido informado da verdade. Nós temos que falar a verdade com as nossas crianças, ainda pequenos. Fora de Jesus não tem solução. A Bíblia te ensina a criança o caminho que deve andar, quando for velho não se desverá dele. Mas ensinar não só de boca não, de vivência, eu estou vivendo. E é uma luta constante, praticamente você perdeu o seu filho. Se você não lutar com Deus, não invocar Deus, você não vai recuperá-lo. Você vê, ele não foi à toa naquele show com 16 anos, não, ele foi com uma arma na cintura, ele já estava mal intencionado. Pessoa que é bem intencionada, não quer nem pegar, olha aqui, não, não quero saber desse negócio, muito obrigado. Vem dar um tiro aqui, não, não, obrigado, não guarda essas coisas, não. Busca a Deus, eu quero a da Bíblia, eu quero o 66 calibre, não o 38. Para a pessoa que não é de Deus, procura o calibre 38 e por aí afora vai. Então é preciso agora uma batalha séria, porque senão você pode ter muita decepção. É uma vida preciosa, você colocou ele no mundo e precisa endireitar-se com Jesus. Vamos orar por ela depois, mas vamos pedir para você também mudar, você precisa mudar para mudar a sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora nós vamos falar da nossa TV, que dá uma verdadeira bênção pessoal, a nossa TV hoje é a grande alegria do povo de Deus. Roda o momento nossa TV, por favor. Eu tenho aprendido bastante da palavra, tenho aprendido bastante, assim, em questão de tudo, de cura, libertação, ele prega a palavra, né, a gente com a Toto por dia, sempre tem, qualquer canal que a gente acesse ali, a gente tenta, né, tem a palavra de Deus, tem a presença de Deus ali na nossa casa. Agora a gente não olha mais nos canais, é só a nossa TV. Minha filha, assim, ela estava doente, ela tinha uma tosse muito alérgica, que o doutor disse que era uma asma que ela tinha, e eu vivia com ela atrás do médico, e o missionário falou, né, que eu tinha que determinar a cura, porque a minha filha, Jesus já levou as enfermidades. De eu olhando a nossa TV, apareceu um testemunho de uma criança, igual, com os mesmos sintomas que a minha filha tinha. E eu olhando aquele programa, Deus só falou no meu coração, através ali da nossa TV, daquela testemunha, né, Deus tocou no meu coração, para mim fazer o patrocínio da minha filha. E eu fiz, e a minha filha foi curada, ela não tem mais nada, no nome de Jesus. E se ela não tivesse a nossa TV, como é que ela ia ouvir aquilo ali? Se ela poderia estar assistindo novela suja, com a mente toda entorpecida, e que muitos cristãos estão fazendo. Você precisa da nossa TV. Nós estamos segurando o preço para todo mundo ter, se fosse do mundo, seria três vezes, pelo menos, mais caro, e nós estamos brigando, brigando, e você precisa ter a nossa TV. Dez canais evangélicos. Tem o canal da Bíblia, que é a coisa mais linda, que nós já podíamos ter produzido. Põe um pouquinho do canal da Bíblia, só para o pessoal ver. Ainda tem o canal Show da Fé, outros canais. Um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico. Dois bois, cinco carneiros, cinco bodes. É assim que vai. A Bíblia do Gênesis, ao Apocalipse, e mais o canal Show da Fé, e o Tostano. Como é que eu faço, missionário? Pega aqui, preencha seu nome, endereço, seu telefone, melhor hora de ligar. Já vamos ligar amanhã, depois da manhã, para você. E de qualquer lugar, ligue para nós, Rio ou São Paulo. São Paulo, o telefone é 2126-5888. Zero, prestadora 11, para quem estiver longe. 2126-5888. No Rio, zero, prestadora 21. É 3265-5000. 3265-5000. E o site é nossa.tv.tv.br. Deixa eu orar com quem está em casa agora. Você que está em casa, eu quero falar com Deus em seu favor. Concentra a sua fé agora, Pai, em o nome de Jesus, eu te invoco sobre essa pessoa. Desce, Pai, com o teu poder. E venha curar, libertar, transformar, modificar. Essa pessoa que está agora com uma forte dor nas costas. Parece que os músculos todos estão comprometidos. O que tem outro problema, mais sério ou menos sério, eu vou mandar tudo embora agora. em nome de Jesus, eu repreendo esse mal. O mal, solta essa pessoa, vá embora, e não volte mais, em nome de Jesus. E você diz amém. Aplausos. 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 Aplausos.